Delegado, qual foi o procedimento tomado desse favor do Célito Gomes? O Célito foi autuado pelo crime de roubo, certo? Por ter praticado esse crime na manhã de hoje, no momento no qual ele subtraiu um celular, mediante grave ameaça da vítima, e teria se evadido do local, e populares teriam reconhecido e acionado o COPOM, que passou as informações para a Polícia Militar, inclusive o nome do suspeito, e vieram a capturá-lo. No bairro onde ele mora, e conduzi-lo à delegacia de polícia. Ele confessou espontaneamente a prática do crime, certo? E foi autuado pelo crime de roubo. E já foi encaminhado à unidade de ressurreição de Bacabal. O que a vítima chegou a falar em depoimento a respeito dos modos operantes na hora do crime, delegado? Ela informou que ele estava de bicicleta, a abordou e pediu o celular. Inicialmente ela recusou a entregar o bem, mas ele mencionou que estaria com a arma. Ela se sentiu ameaçada, estava na companhia da sua filha menor, e resolveu por entregar o celular. A respeito dessa arma, ele nega a autoria ou não? Ele informou que não estava armado, que só fez a famosa sugesta, simulando que estava armado para amedrontar a vítima, que acreditou e acabou entregando o celular por temer pela sua integridade física. Ou seja, somente no vovó, né, delegado? Exatamente. Já tem passagens? Já tem algumas passagens como menor e também como maior.